Pessoal, hoje estamos aqui na cidade de Paraguaçu Paulista e estamos aqui na Praça da Matriz e essa é a Igreja Matriz da cidade Vamos dar uma olhadinha, gente? Paraguaçu Paulista é um município localizado no interior do estado de São Paulo formado pela sede e pelos distritos de Conceição de Monte Alegre, Roseta e Sapezal Paraguaçu Paulista fica a aproximadamente 180 quilômetros de Araçatuba O município conta com 40.989 habitantes pelo Censo de 2022 O aniversário de Paraguaçu Paulista é no dia 12 de março e tem 98 anos E esse jardim aqui da Praça da Matriz é cheio de flores Olha só Estão lindos, não é? Olha as flores brancas tipo copo de leite, não é? Pessoal, e aqui atrás da igreja tem o batalhão da polícia militar 190 que é esse prédio aqui E do lado tem o conselho tutelar E ali escola de capoeira E aqui na esquina tem uma loja Parece bem bacana a loja, viu gente? Pessoal, e agora estamos aqui no Jardim Japonês E vamos conhecer Parece bem bonito aqui, viu? Vamos aproveitar e falar um pouco sobre a história do município de Paraguaçu Paulista Os primeiros habitantes eram os índios caigandes Mas os caiuás, chavantes e coroados Utilizavam a região como piabiru Que significa caminho dos índios Observe que Muitos nomes de cidades originaram das palavras indígenas Como coroados e piabiru José Teodoro de Souza e outros desbravadores Enfrentaram os índios para se instalarem na região Em 1871, José Teodoro vendeu as terras do distrito de Conceição de Monte Alegre E Manuel Pereira Olvinho, um dos que comprou a terra Estabeleceu-se as margens do córrego Bugiu Na cabeceira do ribeirão São Mateus E ele veio a prosperar com o plantio de dois mil pés de café Com a chegada dos trilhos da ferrovia em 1916 No pouso de tropeiros chamado de Noita Bonita Localizada a seis quilômetros de Conceição de Monte Alegre Um dos pioneiros de nome Domingos Paulino Vieira Inicia a venda de lotes nas proximidades da estação Começando assim a cidade Olha só que bonito esse pagode Pessoal, esse é um lugar bem agradável Esse calor é muito bom ficar aqui debaixo das sombras Fresquinho Pena que os pés de cerejeiras estão meio secos e estão sem flores Acho que já foi a época da floração Mas estou gostando muito dessa cidade, gente É muito bonita a cidade Olha só, essa aqui, ó Cerejeira do Japão Essa aqui também é, olha Verdinho, verdinho Verdinho, verdinho Pessoal, e agora estamos na Casa do Artesão A Casa do Artesão fica aqui em frente ao Terminal Rodoviário Vamos dar uma olhadinha aqui, gente Ali, olha Casas do Artesão Cursos e vendas Artesanatos Aqui já tem um trenzinho feito de madeira, né Olha só E aqui, olha, tem uns trabalhos, crochê, tapetes, né Olha, tem vários tapetes aqui Olha só que interessante Opa, está ventando bastante Caiu aqui Olha só aqui É uma moto Feito de pneu Olha só que lindo Feito de pneu Olha só Esse trabalho lindo Vamos ver aqui dentro, gente Olha só Bom dia Bom dia Fica à vontade Pode filmar, né Pode filmar Olha só Tem quadros Olha só Essa blusinha de crochê Que linda E os quadros Olha só Olha esse conjuntinho Crochê Tem tapetes Tem tapetes Olha só Olha as garrafas Trabalhadas Olha as almofadas, gente Posso falar? Pode falar? É cobergues com as flotas do ponto turístico de Paragasso É cobergues com os pontos Aqui, olha Salto da Nagamatsu É uma cachoeira É essa cachoeira? Aqui o jardim da cerejeira Aqui o jardim das cerejeiras Jardim das cerejeiras Tem de lembrancinha de Paragasso Tem de lembrancinha de Paragasso O pessoal gosta de vir aqui no elevado Tem bastante coisa Tem o imã Tem o chaveirinho Tem muitas coisas aqui mesmo Muitas coisas Muitos panos de prato Quem for vir aqui, olha Dá uma passadinha aqui Que fica em frente à rodoviária Exatamente Aqui na esquina E aqui também a gente tem muita coisa bonita Para se visitar Tem bastante cachoeiras Tem Tem o sítio tour Tem também o rúfalo Que é um lugar que tem café de manhã Um lugar no meio do sítio Tem os boizinhos para visitar As crianças se divertem muito É um lugar ótimo, né? É um lugar ótimo Para passear, né? E vende queijo, geleia Vende muita coisa lá Ai, que bom É muito gostoso lá, viu? Ai, tá Obrigada Obrigada Pelas informações Imagina Pessoal, pelo que eu percebi Aqui em Paraguaço Paulista Tem muitas lojas Tem muitas ruas Tem comércio Pessoal, e agora estamos aqui na prainha Pessoal, então já estamos aqui dentro da prainha de Paraguaço Paulista Pra lá Pra lá é o estacionamento Pra entrar não precisa pagar nada Nem o estacionamento Só tem que pagar A utilização do quiosque Que é 50 reais Vamos conhecer então, gente Parece que é um lugar muito bom Pena é que é uma época de seca, né? Tá tudo um pouco seco As árvores secas ali, né? Mas o tempo tá bom hoje E o sol tá forte Já tô sentindo até calor, viu? E aqui a gente pode observar Que tá fazendo umas melhorias, né? Olha só Aqui tem coco Aqui, olha Os cocos Olha o coco, gente E olha só Essa flor de primavera Vou até filmar Porque tá tão linda Olha só Essa cor Bem colorida Muito lindo, gente Olha só Então, pessoal Os quiosques Ficam pra lá Olha Não sei se dá pra vocês verem Mas é naquela direção E esse aqui, olha É o grande lago E é a prainha Pessoal, olha só Essa paisagem aqui É uma beleza Bonito mesmo Olha Lugar pra descansar Tem vários bancos, né? Guarda sombra E até fiquei com vontade De dar uma sentada aqui E passar um tempinho descansando Muito bonito Gostei da prainha Olha só Tudo muito limpo, né? Ali já juntaram as folhas E aqui, olha Os instrumentos Pra ginástica De idosos E aqui Tem mais primavera Então, pessoal Aqui ficam Os quiosques Vamos ver aqui Como que é É uma churrasqueira É uma pia É uma tomada Tem lâmpada E aqui, pessoal Tem quadra de areia Tem quadra normal Pessoal, e agora estamos No pier Que tá um pouquinho longe Da prainha Mas é aqui Dentro ainda Da prainha Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal, né, gente? Aqui tem uma pista, tem uma ciclovia. E pra lá, no sentido que eu tô indo, vai pra prainha. E esse aqui, olha, é a continuação do Grande Lago. Então, a água tá represada do outro lado, né, e ali tem uma pequena barragem ali, ó, tá vendo? Não dá pra ver, né? Vou filmar com o celular, aí dá pra ver. Pessoal, aqui em Paraguaço Paulista, tem a cachoeira Nagamatsu. Olha, eu tô morrendo de medo de ir lá, mas é pertinho aqui onde eu parei o carro. Eu tenho medo de onça. E se aparecer uma onça, meu Deus? Eu acho que eu vou pegar um pedaço de pau aqui pra me defender. Mas não vai ter nada, não. Ai, que medo, gente. Nossa! Mas é bem pertinho aqui onde eu descei o carro. E esse onça, se você ver, não pode correr, né? Tem que fazer barulho pra assustar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se não tem nada. Gente. O lugar é do lixo. Mais uma coisa que eu já observei agora, olha. São os lixos, né? O pessoal não leva o lixo embora. Olha como que fica. Fica tudo jogado aqui, olha. Olha os lixos. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigada. Olha só. Sa congestion tem voá-la. Olha só. Olha só. Pessoal, essa é a igreja de Conceição de Monte Alegre Onde começou a história de Paraguaçu Paulista Olha só, é o distrito de Paraguaçu Paulista Tem algumas casas e é bem tranquilo aqui Então parei aqui para filmar o portal e encontrei dois caramelos Aí eles me olharam e agora foram para lá Gostaram muito de mim Bom, vamos filmar o pórtico da entrada Pessoal, vou tentar filmar aqui Um pouco da cidade, tá? Para vocês verem como que é E aí E aí E aí E aí Essa é a avenida principal aqui da entrada Pessoal, e aqui na avenida da entrada da cidade Tem a prefeitura municipal Olha só, esse é o prédio Da prefeitura municipal de Paraguaçu Paulista Olha só, olha só Olha só E aqui do lado da prefeitura Tem a câmara dos vereadores Bom pessoal, essa é a câmara municipal de Paraguaçu Paulista E aí E aí E aí E aí E aí